Fala galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master PA. E nesse vídeo eu trago pra vocês uma parada bem diferente do que eu tô acostumado a trazer aqui no canal, que são as gameplays, que é o primeiro vídeo de unboxing. Eu consegui comprar uma parada relacionada a games e eu quis trazer aqui pra vocês e vocês não sabem o quanto eu tô feliz de tá conseguindo trazer esse conteúdo pra vocês hoje. Bom, não esqueçam de clicar no curtir caso vocês gostem desse vídeo e de comentar caso vocês queiram ver mais coisas que eu vá comprando ao longo do ano e venho aqui no canal pra fazer unboxing pra vocês. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Eu confesso a vocês que eu já abri o pacote, eu sei o que que é. Bom, e essas daqui são as minhas mãos, tá galera? É, eu já abri o pacote, eu sei bem o que que tem aqui dentro, até porque eu tive que abrir pra poder ver se tava aqui mesmo, né, porque ele veio de fora do país. E a única coisa que eu não fiz foi deslacrar a caixa e olhar o produto. Então vocês vão tá acompanhando aqui comigo, de primeira mão, né, o que tiver dentro dessa caixa. Né, então, vamos lá, né, vamos lá. Com calma aqui, ó, o arrasguinho que eu fiz, né, como vocês podem ver aqui, ó, veio da China, né. Então vamos lá, com calma. Vou botar aqui pra poder tentar enquadrar. E, ó, galera. Aí, ó, acho que vocês já estão conseguindo ler aqui, hein. O melhor é que quando eu abri essa caixa aqui, isso aqui é papel, né, não tem nada aqui dentro, ó. Mostrei pra vocês. Vê assim. Então, joga fora. Aqui, ó, lacradinho, ó. Não, não abri. E quando eu abri aquele saco ali, a embalagem, né, do Correios, Correios, quando eu olhei essa capa aqui, galera, olha só isso. Eu fiquei doido. Eu fiquei doido. Bom, pra quem quer saber onde eu comprei, eu adquiri esse produto aqui lá na GearBest. E, não, eles não tão patrocinando o canal, né, ainda, mas se quiserem aí, GearBest, eu aceito. Eu vi, é, esse controle, né, num anúncio, no próprio site da GearBest, e fiquei interessado em comprar por conta disso aqui, ó. Porque, aparentemente, ele funciona pra PC, PS3, PS4 e Xbox One. Como eu tenho um PC e um PS4, eu tava buscando muito um controle arcade pra eu poder tá jogando os meus jogos de luta e tudo mais. Eu acredito que deva melhorar a minha qualidade, né, nos jogos em 200%. Creio eu, né. Bom, tá aqui, ó. Eu vi esse Yori aqui na capa, eu achei muito sinistro. É, apesar de não gostar muito do Yori, eu preferi o Kyo, mas eu achei sinistro. Quando eu vi isso aqui, eu falei, o desenho, falei, ó, show de bola. A caixa veio um pouquinho amassada e tal, como vocês podem tá vendo aqui, ó. Tá um pouco amassada. Isso daqui levou um mês pra chegar na minha casa, né, pra eu tá recebendo. Mostrar aqui pra vocês a parte de trás da caixa, de novo. Pra vocês verem como é que tá. Levou um mês. Eu não fui taxado, né, de forma extra lá pelo pessoal da alfândega, o que é bom. E é isso, galera. Galera, veio da Suíça. Acredito eu, só não tô enganado. Então, vamos lá, vamos abrir esse bichão e ver o que tem dentro da caixa. Tá aqui, ó, com a minha tesourinha. Show. Não, galera, eu passei o dia todo nervoso querendo abrir essa caixa, mas eu esperei muito pra poder mostrar aqui pra vocês. Bom, então vamos lá. Manualzinho de instrução. Né? As formas de conectividade. Tudo em chinês. Creio eu, se não for japonês. Ah, não, tem uma parte aqui em inglês. Boa. Vai dar pra eu tá lendo depois. Então, manual. Eu leio manual, tá? Tá, galera? Eu leio manual. Isso aqui. Não sei o que que é. Deve ser alguma coisa lá de qualidade ou garantia. Ah, e tá aqui ele, galera. Vamos tirar devagarzinho. Opa, já saiu os fios ali. Olha, ele veio com uma borrachinha embaixo também, ó. Pra proteger. E tá aqui, galera. Vamos lá, vamos abrir esse saquinho aqui. Show de bola, galera. Tá aí, ó. Ó, aqui, ó. Borrachado. Né? Ou é borracha. É borracha isso aqui, ó. Acho que isso é borracha. Pra mão não ficar correndo. Né? E ó. Que isso. Deixa eu afastar isso aqui tudo da... Da câmera. Pra ficar só... Ó, barulhinho, ó. Isso aqui é pra apoiar em cima da perna. E ó. E o que eu havia falado pra vocês, vou mostrar de mais perto agora. Né? Deixa eu pegar assim pra luz não ficar. Que... Ele tem aqui botões de turbo e macro. Isso aqui é bom, né? Pra aqueles... Minigames apelões. Igual do... Final... Final Fight? Não, Final Fight não. Fatal Fury. Que tinha aquele minigame de ficar apertando a mãozinha do cara da queda de braço. O botão Home. Muito importante lá pra PS4. O Share. Options. Então, daqui pra gravar, ó. Fica mais fácil de gravar. O L3 e o R3. Que são nos analógicos. E... Botões R1. RB e RT. Lá do Xbox. E todos os outros botões. E o L1. E o R1. Aqui a parte emborrachada que eu falei pra vocês. Pequenininho, galera. Pequenininho. Deixa eu ver aqui, ó. Praticamente. A palma da minha mão. E, ó. Aqui embaixo, ó. As ventuinhas aqui, ó. Acho que são ventuinhas ou ventosas. Né? Acho que fica como é que... Pra poder prender e não correr. Pode botar numa superfíciezinha lisa aí, ó. Numa madeirinha em cima das pernas. Pra poder jogar. Ó. Ah, galera. Deixa eu ver se tem alguma coisa do lado. Não. Aqui, ó. Portinho USB. Acredito que seja pra ligar também. No... No PC. Ou alguma outra coisa. Ou ligar algum outro controle pra poder jogar de dois. Ah, aqui, ó. Isso aqui é legal mostrar, ó. Pode mudar do analógico pro direcional. Bom, galera. E tá aí. Eu vou tá fazendo um outro vídeo depois. Mostrando, né? Eu utilizando esse brinquedinho aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito contente. Porque eu tava paquerando um controle arcade desse faz tempo. Tempo mesmo, galera. E, finalmente, eu tô com um desses. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no curtir. Comentar aqui embaixo. Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E, se ainda não for inscrito, desce a tela e clica no botão inscrever-se. Não esqueçam de colocar aí na descrição, caso vocês queiram assistir mais vídeos de unboxing. De coisas relacionadas a jogos aqui no canal. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Falou.